Em lugares que era para você ser odiado, você é amado. Em lugares que era para você ser amado, você é odiado. Aí Paulo foi lá e pegou lenha, lembra? Pegou lenha para colocar no som. E quando Paulo pega as lenhas, no meio das lenhas tinha uma cobra. A cobra tem três detalhes de eterno. Número um, ela consegue camuflar. Número dois, ela trabalha em silêncio. Número três, o bode da cobra. Certeiro, cobra não é remonte. Então quando Paulo pegou a lenha, as varas. Jesus disse, vós sois as varas. As varas na mão de pôr e uma cobra está no meio. E cobra você não expulsa com espada. Cobra você não expulsa xingando. A cobra você só expulsa com as varas. Só lançaram no fogo. Quando as varas foram lançadas no fogo, a cobra pulou. E picou aonde, irmãos? Picou aonde? Picou a mão. Por que que não picou o rosto? Por que que não picou o peito? Por que que picou a mão? Atos 29. Pelas mãos de Paulo. O Senhor fazer sinais prodígios e maravilhosos. Sabe o que que Satanás quer eliminar? Aquilo que é útil para o reino de Deus. Sabe aquilo que Satanás quer ficar? Aquilo que você utiliza na casa de Deus. Mas sabe o que é a notícia que eu dei para ele? A fogueira ele está acesa. Levante a tua mão. Levante a tua mão. Levante a tua mão. Levante as nuvens em cima. Em cima. Em cima. Em cima. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Aleluia. Aleluia. Fecha os olhos. Oh, Deus. Que bonservida ao céu. Oh, Deus. Oh, igreja. Cinto das mãos. Em cima. Em cima. Lá no terceiro andar. Lá no terceiro andar. O que Deus está dizendo é. Eu quero usar a sua mão para fazer coisas. Eu quero usar a sua mão para fazer milagres. Eu quero usar a sua esposa para fazer sinais e prodígios. Eu vou contar até bem. Deus vai pegar uma maravilha aqui agora, aqui agora, aqui agora, aqui agora. Espírito Santo. Eu peguei a tua palavra. Eu não falei a minha palavra. Eu falei a tua. E eu te peço. Onde tiver alguém de mão levantada para os céus. Coloca uma graça nova na palma da mão desse homem. Coloca uma autoridade nova na palma da mão dessa mulher. Coloca uma salva vida desse homem. Não te peço. Aonde esse homem, essa mulher tocar. O Senhor vai tocar primeiro. E quem é batizado, o Senhor vai renovar, vai renovar, vai renovar, vai renovar. E quem estiver em cima, o Senhor vai curar, vai curar, vai curar. E quem estiver caindo, o Senhor vai levantar. E quem estiver caindo, o Senhor vai cantar até bem. E você vai pegar na mão de quem está do seu lado. Quando você pegar na mão dele, vai ser Deus pegando na sua. É dois. É três. Pegue na mão de alguém. Pegue na mão de alguém. Pegue na mão de alguém. Ação! 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 Quem está feliz com Jesus? Quem está muito feliz com Jesus? Quem tem coragem de levantar muito bem Agora que é o circuito do Pai Seguiu Jesus Quem tem coragem de levantar muito bem Quem tem coragem de levantar muito bem Alguém dessa noite Que ouviu a palavra do Senhor E o Espírito de Deus Parou o seu coração E o Espírito de Deus E o Espírito de Deus E o Espírito de Deus Você precisa nascer para Deus Porque Jesus vai nascer em ti Quem sabe você se afastou do Evangelho Mas o Evangelho nunca se afastou de você Jesus te ama tanto O amor de Jesus é diferente Do amor dos homens E Ele te chama hoje Porque Jesus não quer garantir o seu amanhã Ele quer garantir a sua eternidade Onde tem a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus Seja na galeria Seja na galeria Seja aqui embaixo Levante a sua mão que eu quero orar para você Sai do seu grande bem aqui à frente Onde tem a primeira pessoa de coragem Que ouviu a palavra do Senhor E Deus falou o seu coração E você quer tomar essa decisão hoje Eu quero me entregar para Cristo Onde tem a serra Tem alguém? Homem, mulher, jovem, irmãos Cadê a primeira pessoa? Homem, homem Onde está você? Veja ele do seu lado amigo que você convidou Vá até ele e diga-se agora com você Eu já te trouxe até o caminho Agora seguido é contigo Decisões definem destinos Vestidos são definidos por decisões Tem alguém? Um homem, uma mulher, um jovem Uma moça, um rapaz Que quer decidir com Cristo nessa noite Tem alguém?